Por reconhecer a atipicidade da conduta, a 5ª turma do Superior Tribunal de Justiça tranca duas ações penais por peculato contra o ex-presidente do SESC Senat. Segundo o Ministério Público Federal, Clésio Soares de Andrade, ex-presidente nacional do Serviço Social do Transporte e do Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte, SESC Senat, teria participado de esquema de desvio de recursos das instituições para aportes diretos em fundos de previdência privada, além de ter ciência de que dirigentes recebiam salários em duplicidade em prejuízo do patrimônio das entidades para-estatais. Ao manter as ações penais em trâmite, o Tribunal Regional Federal da Primeira Região, apesar de reconhecer que as entidades do Sistema S não integram a administração pública, entendeu que seria competência da Justiça Federal a análise dos processos, tendo em vista o interesse da União no caso. No STJ, o relator do recurso em habeas corpus, ministro Joel Ilan Passiornik, explicou que não é possível confundir o eventual interesse da União com a natureza jurídica privada das entidades do Sistema S. O entendimento da 5ª turma foi de que, conforme precedentes do Supremo Tribunal Federal, não se aplicam aos dirigentes do Sistema S a lei de licitações, nem um capítulo do Código Penal que trata dos crimes praticados por funcionários públicos contra a administração. Portanto, peculato é inaplicável a dirigentes do Sistema S. Desta forma, a 5ª turma deu provimento ao recurso e concedeu ordem de habeas corpus para trancar as ações.